É o terceiro dia no navio e eu decidi pegar conquetas e waffles e chupate, que eu vou experimentar. Vamos ver se vai criar algo. Vamos ver se vai ficar melhor. Vamos ver se vai ficar melhor. Vamos ver se vai ficar melhor. Carol! Olha a pinga que eu venho me dar pro jogo. É a pinga do século. Não, minha coca! Ele colocou o macarrão na minha coca. Eu ia colocar o carudinho porque eu não sou mais. Deixa eu filmar a sua orelha. Olha o cabelo do Rick, que lindo. Vira de frente, Rick. É igual de quem? Adivinha. Cristiano Ronaldo. Não é? É de quem? Do Rick, caramba! Ah, picadinho. Agora eu vou fazer uma mágica. Vamos ficar no dedo. Certo! 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 E tá dito! Certo! 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 Cadê esse dedo? Vou cobrar os refrigerantes aqui Cadê? Vou cobrar os refrigerantes aqui Que bobão Oi gente, como vocês? Então a gente tá aqui no navio Rápido Eu vou mostrar meu look que a gente vai no show do Blumen E não pode gravar lá Então eu tô com um casalinho da American Eagle Um vestidinho do Space Fashion Um vestidinho e uma rasteirinha Porque rasteirinha é a melhor coisa E a gente ficar balançando de um lado pro outro do navio E é meio ruim E acabou de passar uma pessoa e eu tô muito tímida Eu tava com o matão da Lady Gaga, mas eu nunca mais Porque já saiu Para de andar É pro menino falar E é isso, então a gente vai ficar no Blumen E eu não gravei nada hoje porque eu só comi e dormi E a gente foi no Soboágua Mas... então é isso, tchau Olha aqui pra gente A gente tá aqui no Blumen Mas não pode gravar e ainda não comecei E a gente tá esperando Olha aqui, Fabinho Quem gosta da Lila? Família Mas não pode gravar Mas olha o palco Assim é o palco já A gente tá bem pertinho Mas lá na parte da frente molha Legal Tchau Esse é o teatro depois do show Esse é o teatro depois do show Uuuuuh Obrigada Mas aí depois pode... olha ali, olha quanto papel que tem ali Riqui Dê uma declaração de como será esse dia maravilhoso Tá bom É muito queijo Parece muito queijo Só isso? Você vai bronzear essas pernocas? Vai? Não Não? Não? O papo já chegou aqui da comida? Não Olha Tia, vai ser onde queijo Tia, vai ser onde queijo Tia, vai ser onde queijo A gente vai ver um peixe Peixinhos Peixinhos Que peixinhos? A gente vai ficar na água Quer desqui? Eu quero ir com o Bruno Justo com o Bruno? Ele é louco Tá muito sopra minha pele branquinha Aaaaaaah Eu não sei se eu quero ficar agora Aaaaaah 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 Trum Trum Começa a dançar aí, Rir Dança pelos cois inteiros Vai Pede dinheiro pras pessoas Dança e coloca o chapéu no chão Eu tenho um amigo ali Coloca ele Ele pode Coins, 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 coins Coins, coins Coins, coins Coins, coins Cartou Passa a grana One coenzinha One coenzinha One coenzinha Pede pra essa aí que tá atrás de você, ó Ó, essa de chapéu aí Pede Pede Ele tá pedindo one coenzinha pras pessoas Agora é hora de... Faz a sua cara de ursinho carinhosa Aaaaaah Aaaaaah Agora a gente tá onde, Rick? No chão No chão Terra ferme E o Bruno parece que não tá conhecendo nada E meu irmão foi voar de paraglays Olha o nosso bote de salva-vidas Olha o bote do outro É titiquinho Acho que o paraquedas não vai aguentar o peso do Bruno Que riqueira a gente tá Que short queira a gente tá Ilha da terra San Martins Martins sou eu San Martins San San Ou Martin É o nome da ilha, San Martins San Martins San Martins É a ilha que o avião tanto É ilha San Martins Ou ilha San Martins E a cidade é Pittsburgh Ou alguma coisa assim Pittsburgh 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 Pretzel Pretzel é de comer Mas sai de novo Tá chocando o Kuduru Aqui em San Martins Kuduru Oi 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 É a de cegurur Olha esse mar Que coisa mais linda Que coisa mais linda É muito alto É muito alto É muito alto É muito alto Olha o avião, esse acho que é grande, pique bem pra cá, ta filmando, olha o avião, ta filmando, nininho e o avião, abaixa, eu não sei se eu ta filmando o avião, vem pra cá Carol, olha o avião, olha o avião, olha o avião, olha o avião, que legal, ele passa baixinho porque ali é onde ele para, esse avião não tem que abaixar, olha o avião, eu acho que é, olha o avião, 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 carol não tem que ter uma boa, na qual eu não tenho queerver, olha o avião está tomando ela para serkach de cima, olha o avião, olha o avião, olha o avião, vai ver o avião cartão cartão da justiça que chique tem um botão a gente não sabe se a gente tem um botão fica ai, eu vou tentar achar um telefone pra ligar pra amanhã amanhã ta vindo já como você sabe? tem uma moeda calma ai, não ta focando pronto tem uma moeda tem outra moeda peraí que eu acho que tem mais duas moedas iguais? tem um pera tem um S Universal Studios outro zíper ai o óculos dela super chique ai que lindo ai que lindo que lindo só? eu nem bolsa tenho não nem trouxe trouxe meu cartão do quarto tomei agora olha aqui aqui é um elefantinho e aqui é um ratinho na caneca ai que coisa mais bonitinha foca no ratinho não 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 não